A Lina, eu acho a Lina, ó, tua câmera lá, Raquel, é tua vez que você vai falar sobre a Lina. É assim, gente, eu acho que também tem um problema aí da minha expectativa que foi criada em relação à Lina e aí isso não é culpa da Lina, é culpa minha porque quem criou a expectativa fui eu, né? É porque eu já conheci o trabalho da Lina, aqui em Brasília a gente tem um festival de cinema, eu fui assistir o filme da Lina, aí a Lina ganhou e eu fiquei super feliz, ela subiu no palco, eu falei, caraca, essa mulher é massa. Quando falou que a Lina ia entrar no BBB, eu falei, caramba, agora lascou, Lina vai chegar com tudo e tal. E aí a Lina chegou e tipo assim, se apagou dentro do BBB, eu não vejo a Lina que tá no BBB, não é a Lina quebrada, aquela rapper, sabe? Super combativa e tal. Então assim, essa parte aí é culpa minha porque eu que criei essa expectativa em cima da Lina. Aí agora, os pontos que são erros da Lina mesmo, né? A Lina, eu não entendo o jogo da Lina, assim. Ninguém entende o jogo da Lina. Ela, não, mas tipo assim, porque eu não sei, logo a Lina, uma mulher tão empoderada e tal, ela meio que fica se humilhando pra tentar ser aceita pelas patricinhas da casa, vamos falar. Nossa, mas é. Que ela ficou ali enquanto tinha Bárbara, Laís, Jade, ela ficava ali tentando ser aceita por essas meninas. E ela não precisa disso. Nunca precisou, gente, pelo amor de Deus. E aí ficava tentando ser aceita pelo pessoal do Lollipop. Gente, o pessoal do Lollipop saiu inteiro. Como que, cara, você tá dentro do BBB, você vê que tem um grupo sendo eliminado toda semana, você não pensa assim, velho, esse povo tá lascado, tá tudo cancelado. Eu ia falar, eu vou ficar longe deles. Eu vou brigar com eles porque o público tá odiando eles, então eu vou brigar com eles que, né, o público vai gostar. E em vez disso, a pessoa se alia, gente, ao grupo que tá derrotado. Que burrice nossa, pelo amor de Deus. Isso só faz com que a Lina seja cada vez mais uma próxima indicada pro paredão. E que não tenha votos suficientes pra ficar. Porque eu não sei. Exatamente. Talvez se for um paredão Lina, Arthur, eu acho que vai ser um pouco meio difícil surgir esse paredão. Porém, se for um paredão Lina e Arthur, o Arthur ganha e a Lina vai ser eliminada. E o outro que tiver num paredão triplo vai ficar por lá porque ninguém vai votar nele mesmo. Mas a Lina vai sair se ela continuar com as suas atitudes que estão com esse jogo que ela tá fazendo, que não é um jogo bom. Eu queria saber da Luísa, que a Luísa, ela defende a Lina. Eu queria saber se ela acha que, defende sim, que nos nossos grupos você fica defendendo a Lina. O que que eu falei dela? Você acha que a Lina ainda consegue recuperar a imagem dela, tipo assim, pra ela ir pra final desse jeito que ela tá jogando? Eu acho que ela nunca teve um ponto assim, muito, a não ser assim, assim que ela entrou, de ir pra final. Eu não acho, nunca achei que ela, tipo, tivesse com essa força toda de ir pra final. Ela é tipo um Vini, uma Slope, assim que entraram, só apareceu o nome, todo mundo tava uau! Aí ela entrou... É, porque ela entrou, ficou todo mundo, exatamente o que você falou, ficou todo mundo muito empolgado. E aí depois a Lina morreu. Lina não está mais entre nós. Assim, não, a Lina não me lembra a trajetória da Carol, totalmente diferente. Mas eu falo assim, na expectativa, foi a mesma coisa. Todo mundo criou uma super expectativa quando falaram que a Carol Conká ia entrar no BBB, né? Falou, caramba, a Carol Conká, e a Carol Conká entrou e a gente foi o quê? Tombado, né? Eu pulo errado. Principalmente foi tombado, né? E era também. Mas assim, a gente aqui não pode criar expectativa, né, gente? Não, de jeito nenhum. Olha aí, a Ana Paula Santos, na minha humilde opinião, os meninos erraram em ter desistido da prova. A atitude deles me emocionou, mas BBB é um jogo e pensando no jogo foi errado e a Lina deu um tiro no pé. Fora a Lina. Tá certíssima. Pois é. É isso mesmo. E tem mais comentários aqui. Eu vou subir, voltar um pouquinho, Olavo. Nina forçada... Nina não, Lina, aquela que dizia. O Elisete abriu. Lina forçada, falsa e muito forçada. Ela quer forçar as pessoas. A gente entendeu. A aceitarem o que ela é. Opção sexual, aceita quem quer. Nina optou. Então, se assume. Eu não entendi esse comentário, Elisete, mas parabéns. Vamos ler da Marcela Rezende? Então, nem precisa botar. Bota o Psicoeducação aí, que é um bom comentarista. Ele só usa palavras difíceis. Eu gosto da Lina, mas ela viajou. Quis criar um motivo que não fosse a ideia mesma do PA ser um voto. Aquela história de tirar os meninos do VIP pegou mal demais. Nada a ver. Também achei nada a ver. Eu queria ler o da Marcela Rezende, que é de Goiânia, minha cunhada. É minha cunhada preferida, pois é a única. Eu te amo. Ela falou assim, a Lina deveria ter mandado a Eslovênia pro Paredão. Cara, mas a Lina, ela não vota na Eslovênia de jeito nenhum, né? Não, eu não entendo isso, gente. Gente, o que tá acontecendo que as pessoas não enxergam a Eslovênia? Gente, o Arthur, que é tipo o jogador dessa edição, diz que não vota na Eslovênia. A gente vai ter que colocar todas as nossas fichas em Gustavo, gente. E DG, que o DG ontem no jogo da discórdia falou assim, tô louco pra ganhar o líder, pra te mandar de novo Paredão. Pra ter o prazer de te mandar de novo Paredão. É, ai gente, eu adoro o DG. A gente tem que fazer um negócio desse aqui, é, Ministério da Força. Ah, esqueceu o nome, esqueceu o nome. Pra gente fazer. Eu não acredito. Gente, não convida mais, acabou. Eu vou tomar Gicobi logo, aquela. Pode falar. É, pode.